Cheguei, cheguei Brasil pra mais um vídeo do Adelo Modas, vídeo de comprinhas tão esperado do brechó, renovação da Vossa Veste. Essa é a parte 1 gente, porque não deu pra colocar tudo aqui nesse vídeo. Então se prepara que o próximo vídeo tem muita coisa boa também. Vamos começar? Vambora galera, muita coisa boa. Vamos começar com um sapato, esse sapato maravilhoso da Zax, que nós compramos lá, já limpamos. Ele foi apenas R$4,00, e ele é lindo, eu amei, tá super novo e na hora eu peguei. Outra peça que a gente garimpo lá foi essa calça aqui. Ela é meio pantalona, sabe? Flé, não sei. Ela é assim, ela é maravilhosa, ela fica linda no corpo e ela foi R$5,00 as etiquetinhas. Ela é linda. A próxima peça foi uma blusinha super fofa, eu amei essa blusinha. Foi essa blusinha aqui. Olha que, olha que lindo gente, que fofura. Ela foi, cadê a pele? Ah, aqui. Foi R$3,00, gente, R$3,00. R$3,00 só um suco gelado com salgado no trem. Foi linda. Vamos lá pra mais uma peça. Foi essa blusa aqui. Eu amei, eu acho que no vlog até mostro essa blusa aqui. Ela ficou maravilhosa no corpo e ela também foi R$3,00 também. Ela é G, não sei a marca dela, aqui, pra você ver, que foi R$3,00. E a última peça de hoje foi este casaco amarelo, que eu não lembro se foi R$2,00 ou R$3,00. Mas foi esse casaco aqui que tá novíssimo, veio novíssimo ainda. Olha, lindo. Bom, as peças do vídeo hoje, parte 1, das nossas comprinhas do Brechó Renovação da Bossa Veste. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo de hoje, coloque aí embaixo pra fazer mais. Curte, comente, se inscreva no canal. Um beijo no coração e participe do sorteio. Quê? Não tô entendendo. Quê? Minha irmã tá falando o vídeo que eu não tô entendendo. Ah, gente, vai ter a parte 2, claro. Não se esqueçam que vai ter a parte 2. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.